A rotina de prefeito é puxada? Ah, é muito puxada. É porque, é o que eu falei, é 24 horas por dia. E a de candidato? Agora você... Ah, mas com essa pandemia... É mais tranquilo, porque você não pode realmente... É mais tranquilo, é um saco, né? É um saco, né? Que eu falei. Chegou na minha vez de fazer campanha. Você imagina, eu que tenho que me tornar conhecido. Tenho que fazer campanha de máscara na rua. Existe? Puta, não tem como. Alguém que tem que ficar com a cara conhecida. Não posso fazer reunião. E além do que, eu sou paranoico, com resfriado, você imagina, com Covid. Não pode fazer reunião também. Não dá. E fora que as pessoas nem sabem que tem eleição. É louco, né, cara? Porque eu estava ouvindo na rádio mesmo que tem uma galera que... Caralho, ele eleitou esse ano? É sim. É mesmo? Vai ter eleição então? Não adiaram? Doideira, cara. Aí, você vê como vocês são ligados. Eu falo isso para as pessoas. Eu falo, imagina. É isso aí. As pessoas não... Porque não está ligado. O cara está ligado, primeiro, na saúde, né? Quer ficar vivo, não quer ficar doente. Acho que segundo no emprego. E na empresa. Ou no emprego ou na empresa. Então, eleição é a última prioridade. O político está com a imagem ruim, não vai ficar pensando em político. Ele meio que sabe que não vai mudar muita coisa mesmo, né? Isso que é pena. O que ele sente no coração, né? Claro. No coração. Mas, voltando um pouco sobre a sua candidatura, 55 é o... 55 é o número. É o número. É o meu número. Porque a urna, a gente sempre fala, as pessoas têm que conhecer o nome, mas o fundamental é o número. Porque você vai chegar lá e vai votar no número, né? Se não lembrar o número, você não vai saber o que fazer. Eu sou 55. Sou André Matarazzo, não. Sou 55. Mas, você sabe então, quando você é inexperiente em política... Mas, eu lembro também, quando eu fui candidato a vereador, eu até já tinha experiência em política, mas nunca tinha sido candidato eu. Aí, me mandaram lá o layout das placas. O máximo. Achei o máximo. Foto minha, Matarazzo, Grandão e tal. Aí, eu batei o olho em um cara meu, de campanha. Isso aqui está uma merda. Isso está um lixo. Eu falei, como está um lixo? É o que está bonito. Eu falei, mas está louco. Aí, me mandou o layout. O número desse tamanho, ninguém enxerga. O que aconteceu? Então, é o nome pequenininho e o numerão. Que é o que é essencial. Ele falou, começa a ganhar fotografia e o número. Faz sentido, faz sentido. Faz todo sentido. Interessante.